Os batimentos cardíacos do feto estão normais. Você chegou a bater com a barriga? Não, eu nem encostei. Eu caí de bumbum mesmo. Sente enjoo? Não, só dor. Procure se manter calma, Olivia. Aparentemente está tudo sob controle. Tá bem? Doutor, eu não posso perder esse bebê. Eu não mereço isso. Me ajuda. Procure ficar calma, Olivia. Houve um trauma. Vamos fazer uma outra sonografia agora e depois a gente conversa melhor. Tá bem? Me fala, doutor. O que o senhor está vendo aí? Você já escolheu os nomes, Nanda? Arthur, assim você mata a menina de ansiedade. Olha, eu tenho várias opções pra qualquer combinação que surgir aí, viu? Se for um casalzinho, duas meninas, dois meninos. Mas é segredo. Não dá pra ver nada? Dá. Dá pra ver que um deles está brincando com você. Olha só. Ele colocou a perninha na frente do sexo do outro. Um deles a gente não pode ver hoje, Nanda. Poxa. Que pena. Mas a gente tem o outro. E o outro, dá pra ver? O outro. Vamos descobrir isso juntos? Olha aqui. Tá vendo? Olha que pernas longas. Vai ser um velocista. É um menino. É um menininho. Ai, que felicidade. Olha lá. O meu filhinho. Dá pra ver teu orginho dele, doutor? Eu tô vendo a orginha dele. Ai, que delícia. Você já sabe o sexo, Olivia? Não. Eu não quero saber. Eu quero surpresa. Fique tranquila. No que depender de mim, a surpresa é toda sua. Como é que ele está, doutor? Não me esconda nada. Nada. Só o sexo. Você está com cerca de 20 semanas. Parabéns, querida. Você está com cerca de 30 semanas. E os fetos já estão bem formados. Eu nunca imaginei que era uma emoção tão forte. Quando que a gente vai poder saber o sexo do outro? Na próxima consulta, provavelmente ele já mudou de posição. Aí nós tentamos de novo. Tá bom assim? Tá ótimo. Eles estão bem, doutor, porque isso é o mais importante. Aparentemente, sim. Mas nós vamos fazer um exame de sangue completo. Pode deixar que eu cuido disso. É como eu já disse, Olivia. Uma queda dessas é muito arriscada. Você teve uma ameaça de aborto. Pelo amor de Deus, doutor. Não me fale uma coisa dessas. É um quadro delicado e precisamos acompanhar a evolução. E o que é que eu tenho que fazer? Repouso absoluto. Hoje e amanhã. Nada de extravagância, carregar peso. Essas coisas todas que você já deve saber. Cavalo, então, só depois da quarentena. E vamos continuar com os remédios de cólica, está bem? Você não me garante que eu não vou perder meu bebê? Garantir? Como médico, eu sinto falta todos os dias desse poder. Imagina se eu pudesse garantir para os meus pacientes que eles não iam ter mais problemas. Mas o que eu posso dizer para você, mocinha, é que se você se cuidar direitinho, podemos contornar a situação. Eu ia voltar para o Rio amanhã ou depois, se eu não posso. Não é indicado que você encare agora uma hora de viagem de carro. É como eu já lhe disse, repouso. Repouso mesmo, Olivia. Você não pode adiar sua volta para o Rio para daqui a uns três dias? Aproveita o clima da serra, descansa bastante. Está bem? Vou deixar meus telefones para o caso de qualquer emergência. Acha que eu vou poder ter parto normal, doutor? O nosso esforço é sempre para que o parto seja normal. Veja bem, se os dois bebês estiverem com a cabeça para baixo, encaixada, e você tiver a dilatação adequada, fazemos normal. Caso contrário, marcamos uma cesárea. Assim, Nandó. Acha que eu vou poder ter parto. Vamos.